Um Lugar Silencioso, parte 2, meus queridos e minhas queridas. É um daqueles filmes que sofreu bastante com a pandemia. Ele estava previsto para chegar lá em março de 2020, quando a gente viu a Covid assolar o mundo. E aí, muito foi se atrasando, adiando a estreia dele. Eis que ele chega esta semana aos cinemas brasileiros e há algum tempo ele já estreou nos Estados Unidos. Mas toda esta espera valeu a pena ou não? Vou te dar só um gostinho aqui. O diretor de O Exorcista, conhecido como William Friedkin, um dos melhores diretores aí que a gente tem ainda vivos, até hoje, disse que este filme é digno de um clássico de terror. Será que é verdade? Eu te conto agora. Vem comigo. Pois é, meus queridos e minhas queridas. Um Lugar Silencioso, parte 2. Vamos falar sobre ele agora. E olha, já deixa aí seu like. Deixa nos comentários se você já assistiu esse filme também. E se você gosta do primeiro, qual é a sua expectativa para o segundo? Eu quero puxar por esta frase de Mr. Friedkin para falar um pouco sobre este filme. Por quê? Uma coisa muito interessante dessa frase do William Friedkin, que me lembra bastante, óbvio, os grandes clássicos e O Exorcista e Psicose e vários outros grandes filmes, é aquela sensação de nostalgia que vem para clássicos do terror. O terror veio ganhando uma nova cara, digamos assim, com diretores como o James Wan, como o Jordan Peele e tudo mais. Mas, olha, vou falar aqui para vocês que eu senti a nostalgia. A maravilhosa nostalgia voltando quando eu comecei a assistir Um Lugar Silencioso, parte 2. E, gente, a partir da semana que vem, eu vou receber uma outra onda gigantesca de nostalgia com a nova coleção de Magic the Gathering, que é Adventure in the Forgotten Realms. E, olha, eu vou falar para vocês que é nostalgia porque eu sou daqueles que foi criado com RPG de mesa, eu fiz, joguei, mestrei RPG de mesa, D&D principalmente, né? Dungeons & Dragons. E o mais massa é que essa nova coleção, ela é feita em parceria com Dungeons & Dragons. E eu confesso que foi o que mais me chamou a atenção, porque quando o pessoal de Magic, da empresa do Magic, me chamou, eu falei, beleza, qual é a da nova coleção? Qual é o que tem de interessante mesmo para eu mostrar para a minha comunidade? E aí, quando eles falaram que era inspirado em Dungeons & Dragons, eu falei, beleza, nostalgia comigo. Então, gente, se vocês são igual a mim, sabe, que amam tudo sobre fantasia, cultura pop e, principalmente, aventura para você fazer junto com os seus amigos, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição para você conhecer Magic, se você não conhece ainda. E olha só, a nova coleção chega no dia 23 de julho. Já tem um evento de lançamento, uma pré-venda rolando há alguns dias, mas o evento mundial mesmo rola dia 23, esse lançamento, e você não pode perder de jeito nenhum. Para você comprar, você vai em uma loja no Wizard Stores Locator, né, onde você vai encontrar, onde tem uma loja para você comprar esta nova coleção. Eu também deixei o link aqui na descrição. Puts, Tiago, mas e como é que eu faço para começar a reaprender ou aprender a jogar Magic? Faz que nem eu fiz. Eu baixei o Magic de novo no meu PC e eu estou reaprendendo tudo, sabe? Com aquele doce cheiro da nostalgia de D&D, lembrando quando eu jogava RPG junto com a galera. Tem coisa melhor do que você resgatar esse amor do passado, sabe? Lembrar de momentos maravilhosos da sua infância, da sua adolescência, e trazer para um melhor momento da sua fase adulta? Não tem. Não tem, meus queridos. Conferem os links que eu deixei aqui embaixo, porque essa nova coleção está, ó, maravilha. Mais ou menos como é Um Lugar Silencioso Parte 2. Cara, mais ou menos não. Inteiramente como é Um Lugar Silencioso Parte 2. Que eu vou falar para vocês que eu fiquei, assim, com sensações mistas com o primeiro filme. Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho ele um filme bem legal. Só que eu acho que ele ganhou mais evidência pela boa execução do roteiro simples do que necessariamente ser revolucionário, como muita gente falou, né? É um filme super contido, que tem uma direção básica quase, mas com tudo muito bem executado. E aqui, no Parte 2, a gente vê um filme que se passa logo após o primeiro. Tipo, logo após. Só que ele começa com um grande flashback. E aí fala do flashback da primeira invasão dos alienígenas, né? Daquelas criaturas, na verdade, que existem neste mundo criado pelo John Krasinski, onde eles escutam qualquer coisa e matam completamente as pessoas. E aqui a gente segue a continuidade da história do primeiro filme, que perdeu, né? Uma família que perdeu o pai. E a gente vê a mãe junto com seus três filhos. Eles tentando chegar a um novo safe house, a um novo abrigo seguro para que eles consigam seguir a vida deles próprios, né? Tipo, eles consigam seguir a partida ali. Então, é uma sequência imediata do primeiro filme. E com isso, gente, quando a Parte 2 foi anunciada, eu fiquei muito na minha cabeça, assim, cara, sério, o filme já é muito contido, tá bem contada a história, acabou, o final é super legal, o clímax é legal. Como que eles vão fazer uma Parte 2 que seja realmente relevante? E aí eu posso falar para vocês o seguinte, cara, é melhor do que um. E quando o William Friedkin falou o seguinte, que este filme é digno de um clássico de terror, eu concordo com ele. Não necessariamente que este filme já é um clássico do terror, mas ele lembra muito a simplicidade e o foco na narrativa, na história, no suspense e no clímax que um filme de terror barra suspense precisa ter. Ele é, ele me trouxe esse senso de nostalgia e de filme clássico de horror porque ele foca simplesmente nos personagens, mas mais do que isso, ele vai para as situações. E enquanto o primeiro filme estava focado muito no som, né, do tipo de você conseguir criar aquela ambientação onde você fica sempre preso a qualquer barulho que acontece, aqui o Krasinski eu acho que extrapola isso. Ele usa, obviamente, o som, porque é um dos grandes gatilhos do filme, mas ele sabe trabalhar as imagens e a ação como eu acho que ele não soube trabalhar no primeiro filme. Por quê? A primeira grande sequência que tem aqui de invasão dos alienígenas, gente, é incrível. É maravilhosa. É maravilhosa. Desde a apresentação dos personagens num plano sequência super rápido até a chegada dos alienígenas e como eles destroem tudo e você consegue concatenar a evolução dos personagens ali dentro com o grude que você tem já na continuação da história. Tudo é muito envolvente. E o filme tem uma premissa super simples que é realmente chegar a esse novo safe house. E toda vez que eles estão pensando no que vai acontecer lá pra frente, as premissas continuam sendo super simples, sabe? Eu preciso tirar as pessoas deste lugar. Eu preciso escapar desses monstros. Não precisa salvar o mundo. Em Um Lugar Silencioso, parte 2, o importante é você sobreviver à próxima hora e não necessariamente entender a origem dos aliens. E não necessariamente entender como que você vai fazer pra humanidade perseverar. Não. O que importa aqui são as situações. É você sentir o suspense dentro de você. É você ficar aterrorizado pela aparição de uma criatura. E também você se envolver com aquela família que está ali. E aqui eu queria levantar uma bandeira pro elenco, tá? Que já tinha feito um trabalho excepcional no primeiro filme. Mas a Emily Blunt e principalmente a Millicent Simons dão um show aqui. O Cillian Murphy entra neste filme também pra dar mais um toque ali de bizarrice, suspense e também de amor familiar, digamos assim. Mas o show quem faz é a Emily Blunt e os filhos dela mesmo. Então, eu achei... Sério, eu não vou... Não quero falar de spoilers do filme aqui porque eu acho que estraga muito a experiência. Mas eu posso dizer pra vocês que foi uma das melhores experiências de suspense que eu tive nesses últimos anos. Eu amei o filme. Eu adorei o filme. Principalmente que eu fui com o pé atrás. Sabe? Eu fui com um pouco de pé atrás. Do tipo, cara... Nossa, vão de novo, sabe? Explorar um filme que não precisava. Normalmente, sequências de filme de terror não são tão boas assim. São poucos os casos. E, felizmente, O Lugar Silencioso 2 é um desses casos positivos. Palmas pra o John Krasinski, que faz um excelente trabalho de direção. Palmas pra todo o roteiro deste filme aqui. Que é tão simples que você poderia colocar ele em duas folhas, eu acho, sabe? Pra falar quais são as situações que você quer explorar. E é um filme cheio de pequenas situações que constroem atenção e te entregam o grande clímax depois. Mas não só uma vez, várias vezes. E a curta duração desse filme, que tem ali sua uma hora e meia, me deixou de coração cheio. Me deixou com uma felicidade que eu não consigo nem te escrever direito pra você, porque o filme é econômico, preciso, simples, direto. Ele te entrega exatamente o que ele promete. Com uma execução quase perfeita e que não é uma obra-prima, mirabolante, meu Deus, ele revolucionou o gênero. Não. É uma boa execução. E quando você faz ali o feijãozinho com arroz, muito bem feito, ele fica com um gosto maravilhoso. E isso é o que é O Lugar Silencioso 2, que me traz a nostalgia de grandes clássicos do terror, assim como o William Friedkin disse, mas ao mesmo tempo me lembra como uma nova geração de diretores, de roteiristas e de atores pode se inspirar também nesses filmes mais simples, que não precisam de explosões, bichos mirabolantes ou situações que toda vez a gente precisa ver o mundo correndo risco. Não estou reclamando desses filmes que fazem isso, mas quando você faz algo mais contido e consegue entregar, olha, é uma sensação e uma experiência quase inigualável. E pra mim, foi isso, O Lugar Silencioso 2, com certeza já está entre os meus preferidos do ano de 2021. Se você já assistiu, deixe aí seus comentários, queria saber o que você achou, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! O Lugar Silencioso 2, 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 o Lugar Silencioso 2,